Olá pra você que acompanha o canal Terça Livre. Os recentes ataques da Rede Globo de comunicação ao presidente Jair Bolsonaro e seus aliados podem ter uma razão muito mais profunda do que aquilo que tem sido mostrado na grande mídia. O ex-petista Antônio Palocci, que foi ministro de Dilma e Lula, afirmou que Roberto Dávila, jornalista da Rede Globo, atual apresentador de um programa de entrevistas na Globo News, se ofereceu como laranja para arrecadar dinheiro para o filme Lula, o filho do Brasil. Em depoimento prestado à Polícia Federal em abril de 2018, Palocci disse que a empreiteira Charim, que mantinha contratos com a Petrobras, se ofereceu para remunerá-lo em troca de ajuda na renovação de um contrato com a estatal. Palocci afirmou que, renovado o contrato, sugeriu que a Charim contribuísse também com o PT. Foi quando surgiu a ideia de propor à empresa que patrocinasse o filme de Lula. O ex-ministro conta que, àquela altura, havia sido procurado por Roberto Dávila por indicação do próprio Lula ou de alguém ligado ao ex-presidente, pedindo ajuda para arrecadar 5 milhões necessários para a produção do filme. Palocci ainda afirmou que Roberto Dávila ofereceu uma comissão em cima dos valores que fossem arrecadados para o filme. O jornalista da Globo negou que tenha feito qualquer pedido a Antônio Palocci e disse que não sabia que o dinheiro investido no filme seria fruto de propina. Conforme apurou a revista Cruzoé, como Milton Charim, dono da empreiteira, estava satisfeito com a renovação de seu contrato com a Petrobras e se mostrava disposto a atender pedidos da cúpula do PT, Palocci sugeriu que ele ajudasse com recursos para o filme sobre Lula. Foi aí que o ex-ministro passou ao empreiteiro o contato de Roberto Dávila. O jornalista era, na época, produtor do filme sobre Lula. O jornalista da Globo era dono de uma produtora audiovisual na época e recebeu um repasse de um milhão de reais para produzir o filme sobre a vida do presidiário petista. Apesar da gravidade dessas acusações, esse assunto não tem ganhado destaque na grande mídia. De Belo Horizonte, Fernanda Salles para o Terça Livre.